Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente trouxe a porta dele e o Lucas saiu ou já saiu? A gente vai lá, hein? Quer alguma coisa nesse lugar? A gente vai lá, né? Você vai ter tudo desgarrado... A gente vai lá. A gente vai lá. O que é que tá lá? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A sua Danbra era a vinda de uma oficina de dança também com o Lucas. O que? Estão no Lucas. Ele tinha uma coletiva do tempo, o projeto de bar. E a gente vai lá. Tá. Você chegou ainda. Tá bom. A gente vai ter uma ideia. Meu nome é Luiz, tenho 22 anos, eu comecei a trabalhar aqui através de indicação e eu estava procurando emprego, uma amiga da rede da Munguzá sabia que eu estava procurando emprego e aí conheci a minha caminhada, sabia o que eu estava precisando e me indicaram para cá para esse espaço. Aí eu comecei trabalhando aqui, como na parte da limpeza, comecei cuidando do espaço, esse processo foi se dando, fui correndo atrás de estudos, de formações que tratavam-se da sociedade, que buscavam entender um pouco mais esse convívio, tanto com moradores de rua, quanto aqui mesmo na situação em geral, que eu também já passei por isso, tive uma experiência de situação de rua, uma experiência com o sistema prisional também, então era regresso. E aí eu vim para cá, continuei trabalhando, dando continuidade, me formei e fui buscar formações sociais, no caso educador social, mediador de conflito e aí eu consegui desenvolver, em cima disso daí eu comecei a desenvolver trabalhos, tipo de cortes de cabelo. Então era gratuitamente, eu vinha, cortava cabelo da rapaziada, mais pela amizade mesmo, pelo vínculo da amizade, mais pela necessidade que eles apresentavam também de ter cortes de cabelo, apresentavam pela higiene mesmo, mas pensavam na higiene deles. Aí eu comecei a executar cortes de cabelo, com a execução dos cortes de cabelo e a formação dos cursos pelo SENAC, de educador social, eu comecei a pensar formas de a gente poder fazer coisas através de ações sociais, através de atividades com as crianças, no contexto geral, em cima do contexto da região, em cima de tudo que acontece, que sabemos, em cima de tudo isso daqui. E aí comecei a fazer cursos, continuei fazendo cursos e começamos a fazer ações sociais. Nessas ações sociais começamos a fazer diversas coisas, pensando na autonomia deles como forma de renda, pensando na autoestima deles, no autocuidado, na higiene, na responsabilidade, elaboração de metas. Pou, 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 lá de escuro da lua, seu problema estético é um dilema ético, neste munocão que a terração quis me dar, bombas, bala de borracha, não matou minha fome, se é isso que se acha, poucas moedas, mais cheia de ratos, mídia golpista dissimula os fatos, epidemia prata que se espalha, sangue na navalha, trocou tiro, mandou bala. Pou, 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Oi, Joãozinho Cometou Ai, todo time da Lara Sim, nada Vem, só Vem, só Vem que a Gelsen, presta atenção aí, o que você está falando Vem que a Gelsen aqui Vem que a Gelsen 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 Em 2000 Em 2004, um sobre o outro Não precisa de legenda Em 1914 Ficou muito difícil Para admirá-lo Porque a gente não entende muito A gente tem que ler a legenda para entender Uma cor O cavalo Outra cor é o cavaleiro Outra é a paisagem Outra é isso Não sei o que Mas o cavaleiro Mas os meus Você pode ver Muitas coisas Estou aqui hoje Estou aqui hoje porque é a segunda temporada que eu vim para cá Que eu vim expor Expos no ano passado O pessoal do teatro São pessoas muito solidárias Que glória a Deus por eles Existirem e nos darem essa oportunidade Porque afinal de contas Muitos teatros estamos aí E não Sequer nos recebem Para seguir uma peça Nós somos discriminados Destinquidos da sociedade Sensacional Porque Estacionismo é uma comunicação Onde tudo se acopla Tudo se resolve Onde tudo acontece Onde tudo se autodisconde Escolher Daí a gente consegue Gerar renda Para a gente Poder ter o dinheiro Que automaticamente A gente não tem teto Sim Então é daí É aí que a gente tira o nosso dinheiro. Mano, de início eu conheci o Luiz. São Paulo é um lugar muito louco. São Paulo é totalmente diferente de qualquer lugar do Brasil. Ao mesmo tempo que aqui tem muitas oportunidades, é um lugar muito complicado de se viver. Se aqui a gente não tiver mente blindada para lidar com o cotidiano aqui, é difícil. São Paulo é muita treta. Nãoieta, nãoieta. Que coisa? O que é isso? Suave? Quer trabalhar para mim não? Ah, fica bom, né? O motor vai errar Amanhã eu vou fazer as linhas, se quiser vim aí eu vou passar as caixas Vai fazer as minhas Aí é só passar as caixas Afora, maloca E aí, está estudando, tia João? Não dá, tá bom Por que não, mano? A gente fala lá, está difícil arrumar escola, vai se mudar para cá de novo É, eu acho que eu consigo, velho Eu tenho uma coleção de leitura de escola que não consegue falar com a... Abre o palco, abre o palco Um, dois, três Já saindo! Opa! Vambora! Saindo! Bora! No! No! V ändão! Vem! Vem! Vem lá, sai? Vem? Vem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.